Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou falar um pouco do custo de vida aqui na Espanha. Eu vou fazer as contas pra uma família de duas pessoas, um casal, tá? Porque é como aqui em casa. Aqui em casa estamos um casal e mais a Beatriz. Mas, tipo assim, a gente não tem a vida... É totalmente diferente a vida de quem mora aqui pra quem vem pra Espanha pra juntar dinheiro e mandar dinheiro pro Brasil. Porque quando eu morava com o pai da Bia, era essa a intenção da gente, trabalhar pra mandar dinheiro pro Brasil pra construir uma casa. Então, a vida era mais rigorosa. A gente não comprava o que a gente queria, a gente não saía, a gente não fazia nada, tá? Então, eu vou falar a vida de um imigrante que quer vir e voltar pro seu país. Não nós que já estamos aqui, que a gente já não pensa em voltar. Mas, mesmo assim, eu penso em juntar dinheiro, mas em voltar pro Brasil pra morar, não. Então, vamos lá. Pra um casal, você aqui... Tipo assim, eu tô falando da minha cidade, Salamanca. Não tô falando de Madrid. Madrid, Barcelona, é muito mais caro. Porque eu tenho uma amiga minha que tá em Barcelona, ela tá estudando e ela paga 250 euros numa habitação só pra ela. Então, aqui em Salamanca, você pode encontrar a habitação de... Habitação que é um quarto pra alugar. Porque você vai chegar aqui e você não vai querer alugar um apartamento já pra você. Se você quer alugar um apartamento pra você, beleza. Então, você vai pagar de 350, 400, 500 euros no alugar do apartamento. Se você alugar uma habitação, que você tá começando, você não tem trabalho, então você vai pagar entre... Eu já vi habitação até de 150 a 250 euros. E não sei se inclui internet, eu sei que água... Água sim. Vamos pôr, entre luz, internet e calefação, você vai gastar mais uns 50 euros por mês. Porque, tipo assim, a gente quando alugou... Quando eu cheguei, eu fui morar com meus cunhados, depois a gente foi morar com os amigos. Então, a gente morava aí sete brasileiros numa casa. Então, a gente dividia tudo ali por sete. A gente não dividia por casal. Então, a gente dividia tudo por sete. A gente pagava 400 de aluguel. A gente dividia o aluguel por sete. É... Dividia a água, a luz. No começo, a gente começou a fazer compra. Junto, a gente vinha a compra por sete. Só que aí, alguns vinham em casa comer, outros não vinham. Outros comiam mais que os outros. Outros comiam toda a comida que era pra durar um mês. Comiam em uma semana. Então, a gente falou. Então, cada um agora faz sua comida. Então, eu acho que a maioria das pessoas nessas casas são assim. Cada um faz sua comida. Então, você coloca mais uns 100, 150 euros por mês de comida. Pessoal, então é isso. Eu acho, eu conheço casais que viveram aqui com 500 euros por mês. Tipo assim, o básico é a compra do mês, o aluguel da habitação, internet, água, luz. O básico. Então, eu conheço gente com 500 euros. Porque só ela trabalhava. Ele não conseguiu trabalho. Só ela trabalhava. Então, eles conseguiram viver, não. Ficaram aqui oito meses. Aí, eu acho que eles voltaram pro Brasil. Porque só ela trabalhava e ele não conseguiu trabalho aqui. Pessoal, um beijo. Fiquem com Deus. Então, é isso. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, deixe seus comentários. Deixe like no vídeo. Se você não é inscrito no canal e você gosta desse tipo de vídeo. Se você tem curiosidade sobre a Espanha. Deixa aí embaixo sua opinião. E um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.